Senhor presidente, é com muita perplexidade que quero compartilhar com os colegas da casa a explosão de preços das passagens aéreas. Uma passagem em Rio Brasília, segundo dados colhidos pela minha assessoria, R$ 2.575. Com o cancelamento dos voos da Avianca, houve, na realidade, uma exorbitância manifesta. Isto é abuso de direito, ilícito. Então eu faço uma interpelação aqui da tribuna da Câmara dos Deputados à ANAC, a Agência Nacional responsável pela regulação destes serviços. A população não pode ficar à mercê dos lucros escorchantes e dos abusos absolutamente ilícitos praticados pelas empresas de aviação comercial. É por isso que tem que abrir o mercado para as empresas internacionais. Senhor presidente, que o meu pronunciamento seja repercutido na voz do Brasil. Obrigado.